Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui. Eu sou o professor Leandro Nascimento e hoje estamos aqui para fazer investigações incríveis. Bem, ao longo de toda a sua vida acadêmica certamente te falaram sobre algumas informações, alguns dados, algumas fórmulas matemáticas que te mostraram visualmente como que elas acontecem. Então hoje eu estou aqui justamente para te oportunizar essa experiência. Vou trazer alguns resultados, algumas coisas bem visuais para que você possa entender como funciona e que funciona algumas fórmulas e alguns conceitos matemáticos. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, no primeiro resultado que você já vê aí na tela, eu tenho um triângulo retângulo. Vou te lembrar então o que é um triângulo retângulo. Nós temos aqui um ângulo reto. Então esse ângulo possui 90 graus. Repara que eu posso mexer nesse triângulo na posição dele. Eu posso também alterar as suas medidas. Então quando eu mexo nesse controle de deslizante aqui, eu altero a medida do lado C, consequentemente do lado A também. E aqui, quando eu mexo no controle E, eu altero o lado B e consequentemente o A também. Então você já viu que eu consigo manipular. Então esse software é muito interessante porque é um software de geometria dinâmica. Então ele permite que a gente faça algumas construções, desde que elas sejam robustas, para facilitar a nossa investigação. Então é nessa pegada que eu quero te colocar na aula de hoje. O que que nos falaram sobre o triângulo retângulo? A tal da hipotenusa. O que que é a hipotenusa? Sempre nos falaram que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Será que isso é verdade? Claro, eu não vou demonstrar para você, mas eu vou mostrar visualmente que isso funciona e que qualquer triângulo retângulo dentro da geometria euclidiana vai te fornecer esse resultado poderoso. Bom, vou exibir aqui os meus cálculos e repara que o seguinte, o meu A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então repara que eu fiz a conta aqui, o software fez a conta para a gente. E por que que eu estou deixando o software fazer a conta para a gente? Que eu quero te mostrar algo que talvez você não tenha visto ainda no seu livro, na sua apostila. Que qualquer valor que eu alterar aqui, independente dele ser um quadrado perfeito ou não, esse resultado vai acontecer. Então repara aqui, estou modificando o D aqui. Em tempo real já é calculado para a gente esse valor. Estou alterando aqui o E também, olha, em tempo real a conta é realizada. Então nosso objetivo aqui não é fazer a conta, mas te mostrar a poderosa fórmula do Teorema de Pitágoras. Ou seja, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Espero que você tenha compreendido, se tenha curtido aqui. Repara que eu posso manipular aqui o meu triângulo. Mais uma vez, eu posso alterar aqui o valor do seu lado. E você vai ver que sempre vai acontecer isso aqui. E isso aqui é muito legal que a gente vê acontecendo em tempo real. E, claro, quanto tempo você demoraria para fazer essas contas no papel? Muito tempo, não é verdade? Então por isso que a gente está usando um software aqui para nos ajudar nessas interpretações. Vamos à nossa próxima situação. Outro conceito que sempre nos falaram é que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Repara aqui que eu evidenciei quais são esses ângulos. Repara também que eu posso manipular aqui os vértices desse triângulo, olha, de qualquer forma. E, claro, que eu vou conseguir calcular também, com a ajuda desse software, a soma desses ângulos internos. Então repara aqui, eu cliquei em cálculo. E a soma, independente de quais sejam os ângulos, a soma desses ângulos dá sempre quanto aqui? Sempre 180. Isso é muito importante da gente enxergar, porque na nossa vida acadêmica, esses resultados, às vezes, não fazem sentido. Mas quando você vê essas manipulações, essas investigações, isso pode contribuir para que você entenda efetivamente que esse resultado, ele é poderoso e ele acontece com qualquer triângulo. A importância da matemática é justamente na generalização. Quando eu pego um caso específico e consigo ver que ele se aplica para vários triângulos. Então qualquer triângulo dentro da geometria euclidiana vai acontecer justamente essa soma dos ângulos internos igual a 180. Quero te mostrar ainda um outro conceito, que é o do comprimento da circunferência. Acompanha comigo aí na tela. Então aqui na minha tela agora está uma circunferência. Todas essas aplicações, elas foram construídas e idealizadas dentro do software GeoGebra. Essa em especial é a do professor Ion Montinho, que está contribuindo também para a nossa aula. Existem materiais de GeoGebra que estão disponíveis para qualquer pessoa. É só você ir lá no Google, digitar materiais de GeoGebra, e você vai ver várias investigações, várias aplicações que podem contribuir com a sua interpretação, o seu entendimento de matemática. Então o que ele fez? Nessa circunferência aqui ele colocou raio 1. Vamos pensar um pouquinho. Raio 1, qual vai ser o comprimento da circunferência? Nós sabemos que o comprimento da circunferência é sempre 2 vezes π vezes r. 2 vezes π vezes r vai ser 2 vezes o π, ele é um número irracional, que a gente vai considerar para efeito de cálculo aqui, aproximadamente 3,14. Então se essa circunferência aqui tem raio 1, o que eu consigo fazer aqui? Eu posso mostrar para você que o comprimento dessa circunferência, então eu estou esticando essa região de fronteira, e você está enxergando justamente o quê? que esse comprimento aqui vale aproximadamente 6,28. Muito legal, né? A gente às vezes estudava isso aí, não entendia, fazia um monte de conta, calculava vários comprimentos de circunferência, mas não enxergava que o comprimento da circunferência é quando a gente estica essa região de fronteira. Eu espero que você tenha curtido pra caramba a nossa aula de hoje. Foi maravilhoso estar com você, e conseguir fazer essas investigações aqui em tempo real. Muito bom estar contigo, um forte abraço, tudo de bom, até a próxima.